What's up? eu decidi trazer aqui também um vídeo de como você tá posicionando aí fazendo bug aqui da moto tá galera que é bem complicado aí muitas pessoas aí realmente não consegue fazer este bug primeiramente você vai ter que tirar toda a gasolina da moto tá galera vamos posicionar ela aqui ó deixar ela mais ou menos em cima dessa pedra beleza vamos ver aqui vamos agora para trás e para trás soltando ela beleza ó não foi aqui nesta posição não funcionou tá galera não funcionou o zumbi ele vai passar aqui deixa eu posicionar ela um pouco mais aqui para frente aqui ó deixa eu voltar ela tudo aqui e o bom que é essa nova moto tá galera essa moto nova aqui para você ver como é que posiciona aí mano que essa nova moto aqui ela é maior que as outras né ó aparentemente é isso tá deixa eu colocar um pouquinho mais para frente aqui não foi um pouquinho mais para trás sucesso tá aqui não dá para o zumbi passar vamos ver aí então vamos fazer um teste para ver se funcionou chamar aqui um zumbizinho vem cá você beleza sucesso vamos ver aqui se funcionou e tá lá galera funcionou vocês viram aí como é que faz para posicionar a moto tá não tem nenhum segredo de boa só que dá uma travadinha né galera aquela travadinha normal para você matar o zumbi só você chamar ele aqui ó beleza e dá para você matar com lança de madeira eu não estou com lança de madeira porque a missão pede justamente para a gente causar danos com a placa tá deixa eu ver aqui como que é a missão ó cause 200 de dano vai ser rapidinho mais um zumbi então a posição é essa aqui tá galera ó a moto aqui deixa eu mostrar o bagageiro tá vendo ó essa posição grava aí aqui nesta posição como é que fica ó tá vendo o pneu aqui ó tá vendo bem o chifrezinho do pneu aqui bem rente a esta coluna aqui ó tá vendo ficou assim é sucesso tá galera então vamos terminar de fazer essa missão aqui eu vou atrair só mais um zumbi aí tem um modo econômico também tá que eu ensinei para vocês aí tem vídeo na descrição também é de como você tá fazendo aqui sem precisar usar a moto tá galera só você se esconder atrás das paredes aqui já tem vídeo aí acompanha tá ó só você se encostar aqui na parede que eles não te acerta tá ó é deixa eu ver se dá para fazer com a placa de trânsito que tem que ser muito rápido ó beleza ali acabou acertando ali ah mas já tem vídeo também no canal ensinando ó tem que esperar e bater e você vai a placa de trânsito trânsito ela é muito lenta pra poder fazer esse aqui da parede tá ó é só encostar aqui então tá funcionando concluímos aí o objetivo beleza vamos ver o que tá faltando aqui ó já conclui as missões diárias já conclui tudo aqui causa 500 de dano ah então deixa eu atrair mais um zumbi aqui vou atrair esse daqui de dentro ó e abrir uma carteira pra gente concluir todas as missões ó aqui ó tem segredo tá galera ó espera ele bater e você vai ó opa beleza peraí deixa eu achar uma posição é isso opa aí mas acabou me acertando vou arrastar indo pra moto a placa de trânsito aqui é muito ruim o bom é você vim com uma lança de madeira um cutelo aqueles é pé de cabra tá galera essas são as armas perfeitas facão né se você quiser usar um facão facão é perfeito katana essas aí são perfeitas pra você poder tá tá usando tá ó bug da moto aqui também não tem segredo sucesso ó a gente já conseguiu posicionar ela aí eu mostrei pra vocês caramba não causou o dano deixa eu atrair mais um zumbi vamos ver o que tem ali dentro ali primeiro não vou chamar esses zumbis ali não cadê vamos ver o que tem aqui dentro primeiro só dou sorte de pegar uma granada aí sucesso vamos pegar esses itens aqui nossa mano era bom quando eu tinha o bug aí da delegacia infinita a gente conseguia pegar esses itens aqui a roda hein ah vem vocês aí tá vem vocês eu acho que com vocês já já vou conseguir causar dano aí que tá pedindo a missão beleza ó lá vocês viram que dá um lagzinho né na hora que você atrai o zumbi pra cá então tarefa concluída agora eu vou matar só aquele ali porque ele veio de intruso né vem cá sucesso se achar a posição aqui a gente consegue também fazer a eliminação dele aí ó não tem segredo tá galera é muito fácil de boa então você tá chegando aqui no canal através deste vídeo já se inscreva seja muito bem-vindo marque as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo vai deixa eu colocar vou colocar cinco carteiras roxas aqui pra gente concluir todas as missões tomar essa água aqui sucesso opa agora que agora que o negócio aí fica fedendo mesmo viu meu deus do céu pra acaso tomar um banho tô me aventurando muito pelo pelos bairros aí tá galera modificação repetida nenhuma novidade deixa eu colocar todos os itens pra cá vou equipar essa roupa depois eu volto aqui pra pegar os itens que ficaram mano deixa eu colocar essas coisas tudo pra cá vamos ver se se eu dou sorte em pegar uma uma modificação que não seja repetida né mano vou colocar algumas coisas na moto ali também vamos pegar todas as armas é essas modificações depois eu troco ó repetida depois eu troco lá com especialista da vim mais mais modificação repetida mano sempre olha mano tudo repetido galera pelo menos tem bastante arma tá mas só aqui olha rapaz tá bom consegui bastante AK-47 deixa eu colocar essas coisas aqui no na moto estão funcionando aí tá galera o bug da moto tranquilo vou ver se eu faço um vídeo aí com todos os bugs que ainda funcionam eu já tinha até gravado mas aí foi retirado uns dois bugs falhar mano eu não vou gravar não vou postar o vídeo sendo que o bug já não funciona mais né galera então tem que aproveitar sempre quando a gente lança aí é por isso que é importante você tá acompanhando sempre o canal pra quando sair alguma novidade aí algum vídeo novo você já não perder entendeu você já não perder porque os bugs é assim eles surgem e vão mais rápido do que apareceram tá do que surgiram vamos pegar aqui essas coisas é roupa militar já enchi o inventário sucesso é isso então tá galera os itens que a gente conseguiu aí beleza então deixem aí um comentário do que vocês acharam se ainda tem dificuldade em fazer o bug aqui da moto é bem simples tá mostrei aí a posição pra vocês como que faz então tirei tá pega da hora na descrição do vídeo tem o link do grupo do whatsapp visitem lá o canal parceiro twisted games 2019 tem o link também do aplicativo do tiktok pra você poder tá ganhando dinheiro em casa já tem vídeo ensinando tudo bem então comenta e se inscreva deixe seu like um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo falou tiktok 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 tiktok